E aí, tudo certo? Gente, eu moro em Porto Alegre, pra quem não sabe, eu não sou daqui, eu não nasci em Porto Alegre. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, no noroeste do estado, numa cidadezinha chamada Ijuí, uma cidade pequena, inclusive. Porto Alegre é uma cidade muito legal, tem uma beleza muito peculiar, assim, eu diria. Porque o Guaíba em volta molda toda a cidade. Não conheço ninguém que não tenha vindo pra cá passar uma semana, que seja, e dar uns rolês, assim, porto-alegrense, sabe? Não só indo no mercado público, que é algo muito tradicional, mas sim conhecer lugares que Porto Alegre em si convive, sabe? Porto Alegre é esse vibe e fica lá. Por exemplo, a Casa de Cultura Mário Quintana. É um lugar muito legal, porque é lindo lá, gente. Vou botar algumas fotos aqui. Porto Alegre tem muitos lugares maravilhosos. Mas assim, gente, o que acontece? No momento, Porto Alegre tá como uma das cidades mais perigosas em relação à violência, né? No Brasil, tipo, comparado ao Rio de Janeiro, assim. E é isso que, às vezes, decepciona quem mora aqui, né? Porque a cidade tem uma vibe muito gostosa, assim, tem bastante verde, tem bastante natureza, eu adoro lugares assim. Então, é agradável, é gostoso. Se tu tá vindo pra Porto Alegre, não pense, momento algum, em andar com o celular na rua, de bobeira, te levam. De verdade. Eu moro aqui há um ano e seis meses e já fui assaltado cinco vezes, sabe? Tipo, muitos celulares que já foram, bolsa... Não saem noiados, sabe? Tipo, ai meu Deus, vou ser assaltado. Que acontece, de verdade. O negócio é tu ficar prevenido. Tu pode usar uma pochete quando sair de casa. Pochete é aquele negócio que... Não aquele negócio que fica aparecendo, pode ser também. Mas colocar por dentro da roupa, assim. Qualquer cidade no Brasil, hoje em dia, tá numa violência absurda, tremenda. Então, não te preocupe, é normal. Porto Alegre é perigoso. Mas é isso mesmo, sabe? É uma série de fatores com que fazem com que Porto Alegre e outras capitais sejam perigosíssimas. Que são questões muito maiores do que a gente imagina. São questões de ano, assim. De coisas que nunca foram resolvidas. Mas a gente não precisa entrar nesse teto, nessa noia de violência e tudo mais. Porque não é esse o tema do vídeo. O tema do vídeo, gente, é que as pessoas... Vêm pra Porto Alegre, venham sentir essa vibe gostosa que a cidade tem. Eu não sei explicar. Eu não escolhi morar em Porto Alegre à toa, sabe? E, gente, umas dicas pra quem tá pensando em vir morar aqui. Porto Alegre não é tão longe um lugar do outro, sabe? Tipo, faculdade de não sei o que pra fazer tal coisa. Mas é muito legal que tu pesquise bem onde tu vai morar. Mora e perto do que tu vai fazer. Se tu vai estudar, se tu vai trabalhar aqui. Se tu vem pra cá pra estudar, vale a pena. Porque a URGS é uma faculdade muito boa. Então, assim, se tu gosta de estudar, venha fazer faculdade em Porto Alegre. A URGS é uma faculdade incrível. E não é só a URGS, né? A gente tem muitas universidades de boa qualificação em Porto Alegre. Tem também as particulares. Como... Tem a Unisinos, que fica aqui em São Leopoldo, na região metropolitana. Tem a Uniheater. Nossa, tem muitas faculdades super bacanas. Quero citar alguns lugares que vocês têm que ir quando vocês virem pra Porto Alegre, assim. Que são os rolês mó delícia, mó gostoso. Tipo, pôr do sol no Marinha. Gente, no Marinha, Parque Marinha do Brasil, é um parque que fica na beira do Guaíba, assim. Ele é gigantesco. E o pôr do sol lá é incrível. Porque dá o reflexo do sol na água, assim. O meu Instagram é cheio de foto lá. Mereca Margo, na Zona Sul, que é um museu muito legal de se visitar. Pra quem gosta de shopping, tem shoppings incríveis. Shopping Iguatemi, que é gigantesco e tem todas as lojas possíveis. Barra... Enfim, shopping tem muito. Festa barata, gente. Tem também. Quinta-feira tem várias casas na Cidade Baixa, que é um bairro jovem, eu diria. Assim, que tem... De dia é um bairro normal, de noite é só festa e restaurante e gente se divertindo. Na Cidade Baixa tem umas casas noturnas que é free, é de graça na quinta-feira. Você pode ir lá aproveitar. A festa é ótima. O público gay tem muito espaço aqui. Gente, pra quem gosta de rock, pra quem gosta de samba, pra quem gosta de sertanejo, pra quem gosta de indie, pra quem gosta de música latina, pra quem gosta de reggaeton. Tem todos os estilos de música aqui. Todas as festas. Rave. Nossa, tem muita rave aqui perto. Então, assim, gente. Não vai faltar festa barata. Tem festa cara também, tá? Mas eu digo as baratas porque é nessas que eu vou. Precisa ter carro pra morar em Porto Alegre? Então. Porto Alegre não é uma São Paulo da vida, né? Que é gigantesca, tipo... Ir pra não ser aonde leva tantas horas. Mas não ter carro e morar aqui é bem tranquilo. O transporte público é razoável, eu diria. Porque a passagem aqui custa 4 e 5. Mas os ônibus não são tão assim como a... Não tem a condicionada em todos os ônibus. Até porque a política aqui, o prefeito e o governador do estado são bem zoados. Zoados, eu diria a palavra. Eu também escolhi vir morar pra cá porque eu era do interior, né? E aí eu sou gay. E eu senti, assim, a necessidade de morar numa cidade maior com que eu não fosse o alvo, sabe? Com que eu não fosse aquela pessoa estranha passando na rua. E eu diria que eu encontrei isso em Porto Alegre. Que realmente, assim, em cidade grande as pessoas não ligam pra quem você é, não ligam pro que tu veste, não ligam pro que tu tá fazendo, sabe? E esse foi o ponto, assim, que eu me encontrei muito aqui. Aqui não é a maior cidade do Brasil, ou seja, não é a capital que mais tem diferenças ou diversidade, sabe? Mas é uma cidade que tem bastante diversidade e que se tu que mora no interior te sente oprimido de alguma forma pela sociedade, eu não diria vem pra Porto Alegre, mas saia daí, sabe? Não deixe de viver tua vida, não deixe de ser quem tu é pela cidade que tu mora. Porque foi isso que aconteceu comigo, assim. Eu morei por muitos anos em Juí, uma cidade pequena. Eu não digo que Juí é a cidade mais homofóbica, a cidade mais preconceituosa, mas sim, é uma cidade do interior, onde tem gente muito conservadora, tradicional. E... me fazia me sentir mal, assim, sabe? Então, tomei meu rumo, saí de lá. Não pretendo voltar, porque eu gosto de cidade grande, eu gosto dessa vibe. E, gente, Porto Alegre é incrível, sério. Vocês têm que vir pra cá, só isso. Tem que estar assistindo aí o vídeo e pensa em vir pra cá. Só vem, sabe? Tu vai gostar muito, assim. Talvez seja uma rua que tu encontre, assim, um prédio bonito pra fazer uma foto. Porque aqui tem muita... Muitos lugares, assim, de arquitetura antiga. Ou arquitetura também nova, assim. Tem a Rua Gustavo de Carvalho, que ela é dita como a rua mais linda do mundo, né? Que é uma rua toda fechada de árvores. Eu tava andando esses dias no centro, no viaduto da Borges. E que é um lugar super bonito. Eu diria perigoso. Mas super bonito, assim, super único. E eu gravei um pouco pra vocês. Espero que vocês tenham entendido o porquê que eu escolhi morar em Porto Alegre. Porque Porto Alegre tem uma vibe muito única. Porto Alegre é realmente incrível. Queria saber quantas vezes eu falei Porto Alegre nesse vídeo, que eu repeti milhões de vezes. Mas era esse o vídeo, gente. Muito obrigado. Talvez eu inicie uma série, um quadro, falando de lugares pra se conhecer em Porto Alegre. Deem like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Venham conhecer essa cidade, a capital dos gaúchos. É muito legal. Valeu. Até mais. E fique aí com o vídeo do Túnel da Borges. Porto Alegre é uma cidade muito linda. É uma pena que é tão violenta e tão suja. Tchau.